Quando te vi, percebi que algo diferente estava por acontecer, e quanto mais te conhecia, mais me encantava por você. Quero que saibas o quão maravilhoso é ter você na minha vida, e o quão incrível você é. Há quase exatos 10 anos, nossas almas se cruzaram numa noite totalmente despretensiosa. Poucos meses depois, no 8 de julho, iniciava-se o voo mais importante da minha vida. O voo da felicidade, da cumplicidade e do companheirismo. Eu tinha consciência de que não voaríamos apenas em céu de brigadeiro nessa jornada. Passamos por alguns momentos difíceis, algumas turbulências, mas nada que me tirasse o foco de fazer você feliz. Você é amado, você é amado, mais do que você conhece. Você prometeu todos os meus dias, para provar que é só. Eu aceito. Eu aceito. Amém Esse voo está apenas começando, desejo que o combustível do nosso avião, o amor, seja infinito e que essa viagem nunca termine, que nosso voo alcance níveis cada vez mais altos e que a felicidade esteja sempre na nossa proa. Te amo. Música Ter você ao meu lado é ter um porto seguro para onde eu sempre posso voltar, seja para comemorar uma vitória ou para me esconder em cima. Obrigada por ser exatamente do jeitinho que você é, que se encaixa tão bem comigo e que me completa, que sempre vem para somar. Música 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 Pedimos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que abençoe essas alianças e este casal com muito carinho. Com muita amizade, muita saúde e principalmente com muito amor. Amém. Música 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 Música